Parei no Ré, parei no Mi, quarta aumentada, quinta justa, parei no Lá, uma pestana aqui ó, pode fazer com pestana ou não, não importa. Você está cansado de tocar a escala maior e não ter resultados interessantes, resultados musicais? Sabia que você pode transformar uma simples escalinha maior em uma super escala? Isso mesmo, nessa aula vou passar para você algumas ideias para você dar um up na sua escala maior, isso mesmo. Aquela escalinha de sete notas que muitos baixistas menosprezam e muitas vezes é pelo simples fato de não entenderem como deixar essa escala mais bacana. Então, fica comigo nesse vídeo para você realmente aproveitar tudo que a escala maior pode te oferecer. Legal? Se chegou agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo e já deixa o seu like e é claro, manda esse vídeo para o seu amigo. Bacana? Bom, eu tenho aqui um acorde de Dó 7+, eu gravei aqui no meu Loop Station, né? O primeiro passo para você turbinar a escala, ou seja, transformar a escala maior em uma super escala, é você tocar a escala maior E você ir parando em notas interessantes, ou seja O que eu fiz aqui? Toquei a escala maior e parei na sua nona, no Ré Quando você para na nota Dó Percebe que você fica no mais comum possível, que é a tônica, né? Agora Parei na nona, já é uma nota curiosa, né? Outra ideia, você começar a escala de Dó por uma outra nota que não seja a própria tônica Então eu vou começar a escala de Dó a partir da nota Ré E parei aqui no Mi, aqui embaixo, na terça Só essa mudança de ponto de partida já vai dar um novo som para a escalinha de Dó maior Vou começar aqui a partir da nota Sol, ó E parei na nota Lá Então comecei no Sol e parei no Lá Agora uma coisa importante Para você conseguir fazer isso que eu estou propondo É importante que você consiga tocar a escala de Dó maior Fugindo daquela digitaçãozinha de oito notas, né? Então você precisa ter a capacidade de tocar a escala de Dó em qualquer região do braço Se você ainda não resolveu essa questão Então é importante que você, depois desse vídeo, se debruce sobre esse tema Ou seja, escala de Dó maior Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Você tem a capacidade de tocar essa escala de Dó maior E toda a região do braço Se você faz isso, com certeza você vai aproveitar muito mais essa aula Bom, voltando aqui para a questão de deixar a escala maior Uma super escala, né? Então, a primeira dica é você começar em momentos diferentes da escala Em graus diferentes Então você começa numa nota qualquer E termina numa outra nota qualquer Então eu vou começar aqui na nota Lá Ó que legal, ó Comecei no Lá E cheguei no Si Vou fazer oitava acima Ó como é que esse Lá Dá um novo significado para a escala Legal Outra dica Você pegar duas notas da escala E tentar colocar um colorido diferente Em termos de interpretação da mão direita Então eu vou pegar aqui, ó A nota Sol E a nota Lá Percebe que eu não estou usando nenhuma nota diferente, hein? Apenas as sete notinhas da escala de Lá Agora Eu vou colocar uma notinha a mais aqui Para dar um super poder para essa escala, né? Eu vou cromatizar Vou cromatizar o Sol e o Lá Então, Sol Sol sustenido Que não faz parte da escala E volto para o Lá Que faz parte da escala Uma simples notinha a mais Já deu um brilho diferente para a escala maior Ó que legal, ó Eu toco uma única vez na mão direita E executo três notinhas Sol Sol sustenido E Lá Percebe que eu não estou parando No Sol sustenido Eu estou passando por ele Repousando numa notinha da escala, né? Se você faz isso Seguramente você vai estar Tocando notas boas E você pode aplicar Essa ferramenta em qualquer nota Em qualquer conjunto de notas Então eu vou pegar aqui Uma nota Ré E uma nota Mi Ó como é que a escalinha de Dó maior Ganhou um novo significado Ó Sempre ligando de duas em duas notas Dó e Ré Através do Dó sustenido O grande barato Para você que está aprendendo A escala maior É você entender o seguinte A escala maior É a mesma No mundo todo Ou seja A escala de Dó maior É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Em qualquer parte do mundo Então qual que é o grande diferencial Do músico? É o que ele consegue fazer Com essa série de notinhas Como ele consegue interpretar Essa escala O que ele consegue dizer com isso E isso envolve Você ficar nesse assunto Você testar possibilidades Igual aqui nessa aula Nesses poucos minutos Eu já desenvolvi um monte de ideia Aquela ideia de partir de uma nota E acabar em outra Então eu parto do Ré E acabo no Mi Eu parto do Lá E acabo no Si A segunda ideia É você Conectar notas da escala Através de cromáticos Então você acrescenta Uma notinha Que não faz parte da escala Porém Já dá um colorido diferente Percebe que é uma receita Muito simples Porém musical Aqui uma outra ideia Para você Ainda com escala maior Não estou colocando Nenhuma mágica Aqui Já pensou eu fazer isso? Olha como é que soa bem Tem mágica aqui? Não tem Eu estou apenas tocando a escala Notinhas da escala de dó maior Verticalmente Fazendo isso aqui Fiz uma pestana aqui Pode fazer com pestana ou não Não importa Então eu toco Uma nota debaixo da outra Sempre notas da escala Si Mi Lá Dó Sol Lá Dó Sol Ré Lá Confundi aqui Si Mi Lá Ré Sol Ré Lá Mi Olha como é que soa o musical Estão juntando as ideias que eu passei para você até agora Começando em pontos distintos Ligando duas notas Agora Vertical Olha como é que a escala fica interessante Aqui uma última ideia para você poder praticar Cromáticos ao extremo Você pegar e cromatizar mesmo a escala Mas eu paro numa nota da escala Parei no nota da escala Cromatizem Parei no Ré Parei no Mi Quarta aumentada Quinta justa Parei no Lá Só movimentos cromáticos Parei no Sol Parei no Si Parei no Si Parei no Ré Parei no Mi Imagina só se você fizer isso muito Com certeza Você vai trazer novos argumentos Para o seu improviso Por isso que é importante você Colocar um acorde E testar caminhos variados Testar combinações De notas De ritmos Intenções Motivos Tudo isso Vai transformar A escala maior Numa super escala E não tem Muita mágica envolvida É apenas estudo E um olhar Diferente Para a escala Botei no Dó Toquinhos De duas em duas notas Né? Si, Lá Mi, Ré Lá, Sol Ficou alto Para me cantar De quatro em quatro notas Obviamente que para você fazer isso Você precisa Pegar o baixo E tocar Muito contra baixo Né? Se você ficar apenas assistindo O vídeo aqui no YouTube Dificilmente você vai evoluir Como baixíssimo Então Pausa agora esse vídeo Pegue essas ideias Anote se você quiser Senta a bunda na cadeira Pega o baixo E manda a brasa Que com certeza Você vai ver resultado A médio Longo prazo Porque música é isso Música é para a vida toda Você não vai aprender nada Da noite para o dia Quem fala isso Quem promete isso para você Com certeza Está querendo te enganar Bacana? Manda a brasa Se você gostou desse assunto Manda esse vídeo para o seu amigo E também se você quiser estudar comigo No toque mais baixo Clica nos links Que eu coloquei aqui Na descrição do vídeo Tem lá o curso completo De contrabaixo Com mais de 150 aulas Com os assuntos mais importantes E também O novo programa Contrabaixo todo dia Uma lição Por dia Para você Desenvolver o hábito De estudar contrabaixo Ao longo de um ano Com certeza Esses dois Programas Esses dois cursos Vão te ajudar muito A evoluir Como baixista Tamo junto Boa sorte Até mais Dois Tchau